Oi, tudo bem? Pró Maria de volta pra vocês. Amanhã um feriadinho aí merecido, né? Alguém sabe o porquê desse feriado de amanhã, 21 de abril? Alguém sabe o motivo desse feriado? Então fica aí com uma atividade pra vocês pesquisar e descobrir, contar aí, de alguma forma lúdica, diferente pra Pró Maria, o porquê desse feriado de amanhã, quarta-feira, 21 de abril, certo? Então vamos lá. Hoje, né, nossa aula 13, dia 20 de abril e aula de que? Matemática e ciências da natureza. Bom, durante essa semana, como a Pró já falou com vocês, nós vamos tratar sobre serviços públicos, né? A Pró já falou, assim, de vários serviços públicos, já falou quem são os responsáveis por garantir esses serviços públicos pra vocês, né? A Pró também já disse pra vocês que quem são os funcionários públicos, já apresentou alguns da nossa cidade e hoje vamos dar seguimento à nossa aula. Vamos lá, vamos começar. Bom, serviços públicos, né? Um direito de todos. E aí tem uma imagem interessante, né? Tem um trator, não sei especificar os meninos e as meninas que têm conhecimento aí, podem identificar o trator, a Pró não sabe. É a construção de uma rede de esgoto, certo? Então vamos lá, o que será que vai ter de interessante nessa aula de hoje com a Pró Maria? Aposto que coisas interessantes, porque na minha aula só coisa legal. Vamos lá. Saneamento básico, né? Lembra que a Pró falou em uma aula, mentira, aula de ontem, não tem nem tanto tempo assim, que a Pró falou pra vocês sobre o saneamento básico que tinha a ver com a rede de esgoto e com a água? Então vamos lá. Saneamento básico é o conjunto de cuidados, né? Cuidados que se tem com a água, o esgoto e o lixo. Então olha só, saneamento básico, por que que é básico? Porque a gente não consegue viver sem essas três coisinhas bem simples. A água, que é o tratamento da água, o esgoto e o lixo. Não é que a gente não consiga viver sem o lixo, a gente não consegue viver o quê? Dentro do lixo, a gente não consegue viver sem a nossa coleta de lixo. Esses cuidados são fundamentais na manutenção da saúde e do bem-estar da população. Vamos aqui imaginar. Você consegue viver sem água? Imagina se toda a água do planeta estivesse poluída. E aí? Você iria conseguir viver sem água? Agora imagine também, se o esgoto, né? Todos os resíduos de banheiro, de roupa, tudo que a gente, que as nossas casas produzissem, fossem jogadas no meio da rua. Todo mundo jogando tudo no meio da rua. Vocês iriam conseguir viver, na verdade, sem ter doenças? Eu acho que não. E o lixo? Se o lixo não fosse coletado? E aí, como seria a vida da gente? Fica aí a dica da Pró-Maria para vocês pensarem sobre isso. Bom, esses cuidados, eles são fundamentais para a saúde e o bem-estar, como a Pró diz. Afinal, todos nós gostamos do quê? De um ambiente saudável, limpo e organizado. Vamos pensar aqui na nossa sala de aula. Se a gente chega na sala de aula, as cadeiras estivessem todas bagunçadas, né? E aí, tudo sujo, desorganizado, cheio de poeira pelas cadeiras. Como é que vocês se sentiriam para estudar? Ou se a Pró-Maria acordasse, do jeito que ela acordasse, ela viesse, totalmente desorganizada. E aí, como é que seria essa aula? Então, a gente precisa o quê? De um ambiente saudável, inclusive para vocês estudarem aí. Ó, sentou bonitinho, arrumou o local de estudo. Não é porque a gente não está na sala de aula que vocês não precisam desse momento de vocês. Arrumei, coloquei ali o computador, o notebook, o celular, o tablet, o que for que eu for utilizar. Pontei arrumadinho, peguei o meu caderno, ó. Me organizei para quê? Para estudar em um ambiente limpo e organizado. Então, vamos que vamos que vamos que vamos. Ah, sim. Essa imagem aqui que a Pró trouxe para vocês, tá? É uma imagem de uma estação de tratamento de água. Percebam que aí a água, na verdade, ela está saindo limpa, mas que se a gente olhar bem direitinho, a gente vai ver, ó, algumas coisas lá no fundinho. Esse é o sistema, na verdade, que se usa para limpeza dessa água. Bom, infelizmente, né, as cidades ainda têm muito o que fazer para oferecer às pessoas um ambiente limpo e saudável. Por mais que se faça, ainda há muito para se fazer. Bom, em vários bairros não há saneamento básico. No seu bairro, existe o saneamento básico? Água, rede de esgoto, não estou falando de fósseis, estou falando da rede de esgoto, aquela que passa pelas ruas, tá? O... a coleta de lixo, tudo direitinho? Não, olha, em vários bairros não há saneamento básico. E as pessoas convivem com o esgoto, o lixo, a céu aberto, na porta das suas casas, sem nenhum tipo de tratamento. Nessas condições, a proliferação de doenças é inevitável, assim como a contaminação dessas pessoas. Então, nem todo mundo tem o privilégio de morar em um local com todos esses itens do saneamento básico. A rua calçada, a rede de esgoto, a água. Existem bairros onde a água falta e que aí as pessoas passam 15 dias sem água, que não tem rede de esgoto e que o esgoto, de fato, corre na porta da rua, onde não tem a coleta do lixo e que aí precisa haver uma outra maneira do descarte. Então, tudo depende de onde você mora, tá? Escreva aqui embaixo se a rua onde você mora é contemplada com tudo isso. Se tem tudo isso. Tem a coleta de lixo? Tem o esgoto? Tem a água sempre ou falta água às vezes? Aqui. Todas as pessoas precisam ter rede de esgoto. Por quê? Porque isso diminui o quê? As doenças transmitidas pelo e causadas pelo esgoto. Bom, essa rede é composta de canos subterrâneos. O que é uma coisa subterrânea que fica por debaixo da terra? Olha um outro assunto que a gente viu. A gente falou sobre solo na semana passada, lembra? Então, esses canos, eles ficam aonde? No solo. Ficam por debaixo. Que levam todo o esgoto das casas, indústrias e escolas para as estações de tratamento. Aí vocês podem me perguntar. Ei, Pró. E pegue esse esgoto para tratar. Por quê? Porque antes dele ser descartado na natureza, ele precisa ser tratado. Porque assim ele vai causar menos danos. Vai ser menos prejudicial para o quê? Para a natureza. E a gente precisa cuidar da natureza, não precisa? Exatamente. Bom, no esgoto existe todo tipo de lixo, certo? Fezes, urina e muita sujeira misturada. Por quê muita sujeira misturada? Resíduo do almoço, que a gente acaba deixando cair na pia. Óleo, que não se deve jogar na pia, tá? Existem pontos de coleta na nossa cidade para o óleo. E essas pessoas utilizam, reutilizam esse óleo para... Não, reciclam. Reutilizam, não. Reciclam esse óleo para fazer sabão e outras coisas. Bom, nas estações de tratamento, esse esgoto é tratado. Antes de ser jogado em rios, mares ou lagos. Em alguns lugares, onde não há rede de esgoto, é necessário construir fossas. Elas devem ser construídas longe de poços artesianos e cisterna. Que é o caso, na maioria das vezes, das pessoas que moram na zona rural. E aí são construídas essas fossas. E nessa fossa é que é o quê? Depositadas as fezes, a urina e essa mistura de outros lixos, de sujeira que fica misturada. Certo, né? Mas, essa fossa, ela precisa ser construída distante da cisterna ou do poço artesiano. Por quê? Para não contaminar a água da cisterna ou do poço artesiano. Que na maioria das vezes, as pessoas utilizam para quê? Para cozinhar e para beber. Certo? Então, para que essa água, ela não seja contaminada, ela precisa ser o quê? A fossa precisa ser construída distante da cisterna. A falta de saneamento básico leva à contaminação... Olha só, olha o menino aqui, tá vendo? Leva à contaminação de várias doenças, como hepatite, leptospirose, cólera, doenças de pele, diarreia, tifo, febre amarela, viroses, amarelão, esquistossomose e dentre outras. Veja a imagem aqui do menino, né? Olhando para esse riacho cheio de lixo. Aí, vamos imaginar que essa criança entre nesse rio, nesse riacho. Provavelmente, ele vai pegar o quê? Alguma dessas doenças. É correto a gente entrar em um riacho desse tipo? Primeiro que já não é correto uma criança sozinha estar próxima desse rio. Segundo, esse rio, ele está o quê? Poluído. Então, se ele está poluído, ele vai fazer mal para essa criança. Então, o ideal é que ele não entre aí. Tá? Mesmo acompanhado, o ideal é que ele não entre aí. E se o rio não estivesse poluído, ele só poderia entrar como? Acompanhado. Não esqueçam disso. Bom, a vida antes da descoberta da eletricidade. Vamos falar agora sobre uma outra coisa, né? Que faz parte do saneamento básico. A gente falou sobre água. A gente falou sobre rede de esgoto. A gente falou sobre lixo. E agora a gente vai falar sobre uma coisa que vocês estão utilizando nesse exato momento. A eletricidade. Se não existisse eletricidade, a gente não estaria se comunicando agora. A internet não estaria funcionando, né? A pró não teria essa iluminação aqui em volta dela. O computador, que é a pró aqui na frente, não estaria funcionando. Então, a eletricidade é de extrema importância. Bom, então vamos lá. A vida antes da descoberta da eletricidade não era assim tão cômoda. Por quê? Porque faltava, na verdade, algumas coisas. Coisas do quê? Vamos lá. Telefone, o computador que vocês usam, a geladeira que armazenou o alimento de vocês. E várias e várias e outras coisas. Pois o quê? Não havia as facilidades existentes hoje. Não existiam os aparelhos eletrodomésticos. E as pessoas tinham muito mais trabalho para fazer as tarefas do dia a dia. Então, a gente tem geladeira, a gente tem o tanquinho, tem a máquina de lavar, o ferro de passar, que é elétrico, que antes era brasa. Nós temos telefone, máquina de costurar, TV, DVD, micro-ondas que esquenta a comida. O fogão, ele é elétrico, a gente não precisa utilizar o fósforo para acender. E várias e várias e várias e várias e várias outras coisas que a gente precisa da energia elétrica. Então, basta não ter para a gente pensar. Meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Não posso mandar uma mensagem, não posso telefonar, não posso tanta coisa. Porque nos falta energia elétrica, que também é o quê? Um serviço público. Será que é um serviço público, assim como a água? E aí, fica a dúvida aí para vocês, certo? Aí vocês podem me perguntar, pró, mas se for público, por que a gente paga? Paga. E aí, lembrem da aula, da primeira aula lá de linguagem, de tudo que a Pró falou, que a Pró vai explicar sobre isso. Não é porque, não é gratuito, a gente precisa pagar para que todos possam o quê? Usufruir e ter direito. Bom, podemos perceber a eletricidade através do funcionamento dos aparelhos elétricos e eletrônicos, como rádio e televisão, chuveiro, é para a galerinha aí que não gosta de tomar banho de água fria, computadores, telefones, dentre vários outros. Todos esses equipamentos são facilitadores da nossa vida, proporcionam praticidade e, consequentemente, o quê? Bem-estar. Para um pouquinho aí para pensar, vamos meditar sobre o assunto, tá? Fecha o olhinho e pensa. Como seria a minha vida sem eletricidade? Ah, e agora, o que eu posso fazer sem eletricidade? Sem telefone, sem TV, mas parem e pensem também. Há alguns anos atrás, as pessoas viviam sem eletricidade. Por que vocês não iriam conseguir viver? E aí? Bom, a Pró trouxe uma coisa aqui para vocês verem. Lembra que a Pró falou sobre serviço público? Pronto, são serviços essenciais. Olha só aqui, uma conta da Coelba. Bom, quando a conta chega, fora o valor, né, que a gente precisa pagar, tem outras o quê? Informações. E que informações são essas? Primeiro, a data de vencimento, aí está ali em cima, né, 9 de 3 de 2012. O total a pagar, né, 52,80, que a gente também viu na semana passada, a questão do dinheiro, lembra que a gente viu? Pronto, 52,80 reais. Tem ali também, ó, conta contrato. Essa conta contrato é o seu número de identificação na Coelba. Do lado tem, assim, dados do cliente. E aí tem o nome da pessoa, né, Carlos Sandro Silva. Tem o CPF, tem o NIS e tem as informações. Logo embaixo da conta, também vem dizendo o seu consumo de energia nos últimos meses. Tem o telefone de autoatendimento. Então, o que é que é importante aí? A data de vencimento, né, o total a pagar, a conta contrato, o seu endereço e o seu nome, que são os dados mais importantes da conta de energia. Se tem alguma dessas informações que está errada, né, você pode o quê? Questionar onde? Perguntar o que está acontecendo na Coelba. Bom, formas de economizar energia elétrica, elétrica, quase que a Prado não consegue falar. Em seu dia a dia, valorize a iluminação natural. Então, se eu estou agora, né, vou sentar para estudar, e eu posso tirar a cortina da minha janela, ou só abrir a janela e iluminar o ambiente que eu estou, então eu posso o quê? Economizar essa energia. Troque suas lâmpadas. Então, existem lâmpadas mais econômicas. Então, primeiro a gente precisa saber o seguinte, eu posso trocar essa lâmpada esse mês? Será que não vai faltar dinheiro para uma outra coisa? Então, se eu trocar essa lâmpada, se eu posso trocar, troco para poder o quê? Economizar. Tire os aparelhos eletrônicos da tomada. Não estou usando o secador de cabelo. Tire a da tomada. Não estou utilizando o carregador do celular. Tire o da tomada. Não estou utilizando o liquidificador. Tire o da tomada. Porque quando eu tiro o da tomada, eu também estou o quê? Economizando energia. Tenha atenção ao estado dos eletrodomésticos. Por que pró? Porque quanto mais velho é o aparelho, mais ele irá consumir. Diminua o uso de aparelhos como ferro elétrico, chuveiro e máquina de lavar. Ou seja, se você vai usar o ferro elétrico, use para passar todas as roupas de uma vez, para não ficar liga, desliga, liga, desliga e ligando várias vezes durante a semana. Vou usar o chuveiro? Duas situações. Abri, me molhei, fechei, passei sabão. Não é isso? Abri de novo, me enxaguei, fechei. Nada de cantar, né? Debaixo do chuveiro. Deixa para cantar do lado de fora. Vamos economizar aí tanto água quanto energia elétrica. Certo? Então, à medida que a máquina de lavar, vou usar o tanquinho, minha mãe vai usar o tanquinho, vai usar a máquina de lavar, minha avó vai fazer isso. Junta todas as roupas e lava de uma vez. Para não ficar. Vou ligar agora para lavar só a farra da escola. Vou ligar agora só para isso. Não. Junta as roupas e lava de uma vez. Essas pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, acabam mudando e muito o valor da nossa conta de energia. Certo? Então, vale a pena vocês tentarem e pensarem aí com os responsáveis por vocês. A prova vai passar um vídeo, um vídeo, um vídeo da nossa atividade, né? Mas antes de passar o vídeo, a prova vai relembrar aquilo que ela diz em todas as aulas. Essa atividade é uma atividade proposta, tá? Para o terceiro ano, pela Secretaria de Educação. O professor de vocês, ele pode utilizar uma outra atividade de acordo com o quê? Com as necessidades da turma. E quem é que vai dizer isso? O professor. A Promaria não tem como saber a necessidade de todas as turmas do município. Olá pessoal, hoje nossa aula vai falar sobre os serviços públicos. Serviço público nada mais é do que um conjunto de atividades e serviços ligadas à administração estatal, através de seus agentes e representantes, mas também exercida por outras entidades, mesmo que sejam particulares, sempre visando promover o bem-estar à disposição da população, para a fruição direta por seus membros individualmente. Essas atividades, prestadas pelo Estado e municípios para a sociedade, são desempenhadas pelos funcionários públicos que estão integrados nas entidades governamentais, tais como entidades político-administrativas, de direito público e de segurança pública. Serviços públicos tendem a ser considerados essenciais para a vida moderna e suas provisões universais para serem garantidos por razões morais, e algumas estão até mesmo associadas aos direitos humanos, como o direito à água. No Brasil, são considerados serviços públicos essenciais, tais como educação, saúde pública, polícia, planejamento urbano, limpeza pública, ruas asfaltadas, urbanização pública, entre coleta de correspondências, esgoto, saneamento e a pintura de meios, fios e conserto de calçadas. No momento é só e até a próxima aula. Agora que você assistiu ao vídeo, né? Que tal no seu caderno de ciências listar os serviços públicos existentes no seu bairro? A gente já fez isso, é interessante que vocês refaçam, na verdade, porque assim, nem sempre o que você lembrou ontem vai ser o que você está lembrando agora. E a prova está sempre, ó, acrescentando outras coisas, outras coisas, para poder fazer vocês, ó, começarem a abrir os pensamentos. E, olha, eu não sabia disso, agora tem mais uma aqui para eu anotar, tá? Então, listar os serviços públicos existentes no seu bairro. Não esqueça de colocar o quê? O cabeçalho e organizar as questões direitinho, numerando cada uma delas, tá? Bom, você sabe qual empresa faz prestação de energia elétrica e de água em nossa cidade? A Pro já falou aqui das duas, inclusive, né? Hoje aqui, nessa aula, a Pro falou sobre uma. E na aula de ontem, a Pro falou sobre outra. Agora, com a ajuda de alguém da sua família, ou do seu responsável, ou com a sua Pro, né? Analise um recibo de luz e registra algumas informações do caderno de matemática. Lembrando que a sua Pro, ela pode realizar essa atividade ou não com vocês. Depende do que? Do planejamento dela para vocês, certo? Bom, o que você vai fazer? Anote dois números do recibo de luz que se referem à quantidade, tá? A quantidade, não a identificação. Lembra que a Pro falou lá sobre esses dois números. Questão 2. E dois números que são usados apenas como códigos, ou seja, para identificar. Questão 3. Observar o consumo de energia elétrica durante seis meses e colocar esses números em ordem crescente e decrescente. Onde é que eu posso observar? No próprio recibo. Na parte de baixo do recibo tem essas informações. E para complementar, a atividade, ainda com o recibo de luz, continue anotando as informações no caderno. Nome e número de sua casa. No caso aqui, o nome do quê? Do responsável por essa conta, tá? Data de vencimento da conta, qual o total a pagar, e o número da conta contrato. E a Pro ainda vai deixar mais uma questãozinha aí para vocês. Comecem a economizar e vejam se a conta aumentou ou diminuiu. Não esqueçam de fazer isso, tá? E, como de costume, o recadinho da gente para vocês. Lava o quê? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel. Cadê o álcool, Anderson? Álcool em gel, olha aí. Ó, álcool em gel, tá? E o quê? Usem máscara. Olha lá, ó. Usem máscara. Se cuidem, fiquem bem guardadinhos para a Pro. Um beijo e até a próxima aula.